Tu não zoa com a minha cara, não. Você não zoa com a minha cara, não. Você fica fazendo… Toma aqui, ó. Vou dar uma de Michael Myers no Halloween, pra relembrar o Divo. Faca no pescoço! É isso mesmo! E foi assim… Eu não sei, acho que não, acho que ele foi de vala. E mais uma vez, eu terminei com o trabalho.